Você não sabe o quanto eu caminhei Pra chegar até aqui Percorri minas e minas antes de dormir Eu me cochilei Os mais belos montes escalei Nas noites escuras de frio chorei Você não sabe o quanto eu caminhei Pra chegar até aqui Percorri minas e minas antes de dormir Eu me cochilei Os mais belos montes escalei Nas noites escuras de frio chorei Ei, 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 ei A vida ensina e o tempo traz o tom Pra nascer uma canção Como eu tenho